Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. No Ayurveda, muitas vezes no Ocidente, se dá muita importância vata pitikafu, certo? Isso, com a minha experiência de viajar para a Índia algumas vezes, se mostrou um erro. Não que vata pitikafu não seja importante, certo? Mas normalmente quando a gente fala assim, ah, eu estou seguindo uma rotina ayurvédica, o que se pensa é que eu estou pensando em vata pitikafu, certo? Isso não é verdade, num primeiro momento. Isso é verdade num segundo momento, tá? Então a gente no Ayurveda tem que sempre manter a cabeça no lugar. E a cabeça no Ayurveda é o Agni, tá? Então o que é importante, por isso que essa primeira parte do nosso programa acompanhamento terapêutico se chama Ayur Baby, porque ele tem um foco prioritário no Agni, em vez de ter um foco prioritário no vata pitikafu, que é quando a gente entra no nosso Ayurveda, certo? Então anota aí, por favor. Quais são os pontos fundamentais que a gente sempre, para o resto da nossa vida ayurvédica, deve seguir? 1. Tá com fome certa na hora certa? 2. Tá digerindo bem? 3. Tem algum desconforto digestivo prolongado? 4. Pra fazer isso, o fundamental é sempre comer com fome, e só comer quando tem fome. E quando tá na hora de comer, ter fome. Que são esses conceitos básicos que a gente fala nessas sessões iniciais, certo? Então independente se você tá comendo coentro, se você tá comendo cominho, se você tá comendo uma dieta mais anti-vata pitikafu. Isso é secundário em relação ao Agni. A gente só deve pensar em termos de vata pitikafu quando a gente olha o mundo a partir de um conceito central, que é o Agni, pelo menos da forma como eu entendo, vejo e trabalho com Ayurveda, ok? Isso é uma maneira muito mais indiana de ver o Ayurveda, e muito menos assim com o Etel Dosha do questionário da internet, tá? Então, sempre se lembre disso. Deu uma escorregada, foi viajar, assim, perdeu o prumo. A primeira coisa no Ayurveda é manter o Agni de pé, certo? E lá naquela lista do Ayur Baby tem um vídeo sobre como restaurar o teu Agni, o miojo Ayurvédico. O principal... A principal medicina do Ayurveda é um bom jejum terapêutico. Ou seja, escorregou, deu aquela cambalhota, no dia seguinte ou na semana seguinte, ou dependendo do tamanho, assim, do pé na jaca, é ficar devagar na tua alimentação. Dá mais tempo de jejum terapêutico pra você restituir o teu Agni. Antes de pensar em fazer 50 milhões de coisas, se você tá conseguindo manter a oleação, ok? Se você tá conseguindo manter o Natal, ok? Se você tá conseguindo manter a raspadora de língua, ok? Se você tá conseguindo fazer todas aquelas coisas que fazem parte do Dhinacharya, meditação, pranayama, o que for, beleza. Não precisa tirar, não vai atrapalhar. Mas o foco é, assim, no incêndio, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a porta de incêndio. Entende? E a porta de incêndio, até que é bom que combina com o exemplo que a gente tá falando, tem a ver com Agni, certo? Então, antes de tudo, antes de você saber se aquilo é muito vata, pita ou kafa, porque é difícil no início, nesse momento aí da Your Baby, você conseguir, porque normalmente o vata, pita e kafa, ele vai vir meio que misturado. Não vai ser uma coisa assim tão fácil, ah, eu estou com desequilíbrio de kafa. Às vezes é de kafa e de pita, e às vezes, se é de kafa e de pita com o atributo X, você tenta pelo atributo Y, aí você fala, ah, isso aí vai ser muito complicado, socorro. Então, lembra disso, a Agni precisa do atributo de leve para ser reconstituído, a Agni precisa do atributo de quente para ser reconstituído, a Agni precisa do atributo de intenso e penetrante para ser reconstituído. Então, via de regra é fazer um pouco de jejum de manhã, certo? Dependendo da situação como for, vai ser tomar chá de erva doce, vai ser tomar chá de gengibre, vai ser tomar chá de bordo, vai ser tomar chá do que for. De cominho, certo? Mas, basicamente, independente se você vai estar pensando em vato e pita e kafa, você tem que pensar, como está meu Agni? Essa deve ser a nossa diretriz ayurvédica fundamental número um, para todo o sempre, ok? Então, isso vale para Natal e Ano Novo, isso vale para Páscoa, isso vale para São João, isso vale para festas de casamento do não sei o quê, isso vale para comemoração do Dia dos Namorados, isso vale para tudo que a, digamos assim, rotina saiu do eixo, tá? Então, primeiro aspecto, comer com Agni, ok? Segundo aspecto fundamental, olhar para o Apana. Por isso que, nessa formatação, a gente está sendo treinado a olhar cinco pontos fundamentais, o primeiro é o Agni e o segundo são as excretas, certo? Está evacuando todo dia ou não está evacuando todo dia? Naquele meio que eu mando do Ayurveda by Namastê tem lá, primeiro é Agni, aí ou o segundo é Malas ou é Ama, mas o ponto fundamental da gente é que, quando a gente saiu da rotina, a gente provavelmente acumulou Ama, e isso deixou a nossa mente mais tamásica, a gente não está conseguindo ter clareza do que fazer certo. E aí a primeira coisa é ligar o fogão de novo, interno, para que aquilo comece a digerir Ama. E para a gente digerir Ama, a gente precisa excretar as nossas excretas, os nossos exíduos metabólicos com qualidade. Então, primeira coisa, fez algum grau de jejum terapêutico, tomou xalá de erva doce, cominho, gengibre, etc. Aquilo dali começou a você ter mais energia e mais disposição, você vai passar para o ponto dois, que é focar na tua evacuação, focar na tua micção, focar no teu suor, focar que você consiga excretar bem, focar que você consiga ter uma limpeza das coisas que, se ficarem muito tempo no teu corpo, vão virar Ama, ok? Então, isso significa, eventualmente, fazer um pouco mais de Yoga, para fazer com que o teu intestino funcione melhor, sair para caminhar, porque você já está com algum grau de energia. Mas esse é o ponto dois, assim, antes de pensar em vata, pita e cafa e pensar, estou evacuando todo dia? Estou evacuando relativamente normal para o meu padrão? O que eu preciso fazer para isso? Se tiver um certo grau mais de constipação de cafa, vai vir com aquela receita do intestino preso da erva doce, linhaça e uva passa, mais com linhaça. Se for mais de vata, vai vir mais com erva doce e uva passa. Se for mais pita, vai ter que ver se vai precisar de alguma coisa um pouco mais adstringente, eventualmente um chuchu, porque ficou com diarreia, etc. Mas a ideia é assim, pensar, um Agni, dois Malas excretas, certo? Aí o terceiro passo é, você já está com algum grau de rotina mais ou menos acertado, aí você pode partir para um Amapachana. Você pode partir para dois, três, cinco, sete dias de uma rotina mais detox, para dar conta das coisas que agora você já está com energia e, digamos assim, um pouco mais de clareza na mente, para fazer uma coisa mais intensiva, mais austera, mais tapasse. Se você quiser, logo no primeiro dia, entrar com uma rotina detox, a chance de você, no meio do caminho, cair no chocolate é grande, certo? Então, é que é um negócio assim, antes de a gente sair de preparação para voltar de novo a estar treinando para maratona, a gente primeiro tem que fazer uma certa fisioterapia, certo? No momento que você caiu e você machucou, não adianta você querer já fazer um treino forte. Você tem que primeiro ajeitar o Agni e os seus excretas, a sua plana, para seguir adiante, ok? Então, nesse terceiro momento, aí é aprender como fazer uma rotina detox de um, dois, três, quatro, cinco, sete, dez, quinze, vinte dias, dependendo do grau de destreza que a pessoa tem. Nesse sentido, tem um curso meu, que é o curso de alimentação e desintoxicação através do Ayurveda, é um curso muito bom, tanto para sintetizar essa parte de alimentação, ela está dentro desse nosso primeiro módulo do Ayur Baby, e ela está junto com aquele Ayurveda Mais Saúde 1, que é sobre Agni, que são os dois, digamos, cursos mais intensos dentro desse programa do Ayur Baby. Então, esses três pontos vão ajudar você a ter algum grau melhor de dia a dia. Quais são os outros dois pontos importantes dessa nossa primeira etapa? O Nidra, que é a qualidade do sono, que é uma coisa importante também. Às vezes, num programa mais de Vata, isso é o primeiro ponto que tem que ajeitar, tá? Mas isso é um pouco mais exceção do que regra, tá? É porque o Vata, se não dorme direito, nada funciona no metabolismo dele. Então, para o Agni funcionar, às vezes você tem que cuidar um pouco da qualidade do sono do Vata. Mas, no geral, assim, isso são principalmente casos de pessoas que têm insônia, que têm uma dificuldade de dormir mais, digamos assim, clássica, ok? Então, esse conceito do Nidra, ele não é necessariamente o quarto, mas dentro do que a gente está falando, a pessoa já voltou a fazer atividade física, então ela tem uma necessidade mais de ter uma rotina mais regrada, dormir numa hora certa, acordar numa hora certa, etc. Enquanto que no primeiro passo a gente está cuidando da hora do almoço, no segundo passo a gente está cuidando da hora da evacuação, no terceiro passo a gente está, digamos assim, vendo se a quantidade de craca está ok, No quarto passo a gente está focando principalmente na ideia de acordar cedo, e dormir cedo, e acordar cedo, e dormir cedo, certo? Então, nesse conceito Nidra ali, não está só a qualidade do teu sono, mas também a tua Ratri Charya, porque a gente fala muito de Dhinacharya, né, que é a rotina diária, mas existe uma parte do Dhinacharya que está relacionada ao sol, Dhinacharya, e tem uma parte da nossa Charya que está relacionada à noite, Ratri. Então, a Ayurveda tem todo o Maratri Charya também, que é como você deve fazer para que a sua rotina de noite prolongue a sua rotina, digamos assim, diurna, ok? Aí, depois que esses quatro elementos estão mais ou menos em ordem, você pode com mais facilidade, não estou dizendo que você tem que só começar aí nesse ponto, voltar para o conceito de Prana, que é Pranayama, Meditação, Pudya, Asana, de uma maneira assim, mais voltada a fazer com que você acumule Prana no teu sistema. Porque aí você já vai estar construindo o Sátua no teu dia a dia, e você vai poder perceber Vata Pitikafa com mais clareza. Como Vata Pitikafa são conceitos interrelacionados, e eles não podem ser analisados, digamos assim, separadamente, por conta de que tem atributos que sempre se misturam, por exemplo, o Vata é leve e o Pita também é leve. Então, às vezes, um atributo de leve, agravado, vai meio que agravar o Vata e o Pita em um certo sentido, a pessoa vai estar trabalhando um pouco mais agitada, um pouco mais sem foco, mas não necessariamente a pessoa vai estar mais irritada, porque o atributo do leve não vai perturbar o Pita nesse sentido, e não necessariamente a pele da pessoa vai estar mais seca. Eu só estou dando um exemplo, para mostrar que pensar em termos de Vata Pitikafa é muito complexo no início. E se você não tiver um acne bem nítido, se você não tiver com a tua rotina, digamos assim, mais ayurvédica em ordem, você vai ficar confuso naquela complicada do mundo de Vata Pitikafa. Então, esse modelo de cinco componentes para a gente cuidar da nossa rotina, basicamente, ele sempre é o manual de retorno. Como eu te disse, tem esse vídeo lá, que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo também, do manual de retorno, que fala um pouco sobre isso. Mas esse vídeo, ele é de 2016. Tem um ano, mais ou menos, que eu publiquei esse vídeo. Não é uma coisa que está, digamos, tão atualizada em relação aos aprendizados do acompanhamento terapêutico que eu tenho tido até aqui, certo? Então, o mais fundamental é sempre a gente ter uma noção onde o ayurveda se sustenta. Porque, vira e mexe, ao longo do ano, a gente vai ter alguns percalços, como eu já falei da Páscoa e do ano, etc. E, quando a gente escorregar, a gente tem que ver como é que eu volto para o barco. Ok? Tipo, eu não sei se você já saiu para pescar alguma vez na vida antes, mas, assim, se você cair do barco, a tua primeira preocupação é como volta para o barco. Antes de, tipo, ver se você se machucou ou não, é tipo, sobe de novo no barco do Agni. Porque o conceito do Agni, ele é, junto com o conceito do Prana, um elemento de sustentação do ayurveda. O Prana, dá para conversar para as pessoas que estão mais praticando yoga, etc. Mas ele é uma coisa meio que, assim, energética, no sentido, a tua vitalidade é um conceito mais sutil do quanto você está com fome naquele dia. Entende? Então, esse primeiro, digamos assim, combo de conceitos, ele consegue varrer tudo o que o ayurveda considera fundamental para a tua saúde, antes de falar de Vata Pitikafa. Porque, normalmente, se diz que Vata Pitikafa são os três pilares do ayurveda. Isso, em um certo grau, é verdade. Mas eles são três pilares a partir do Agni. Certo? E isso é fundamental para a gente não ficar preso, assim, Ah, mas agora eu estou Vata, agora eu estou Pita, agora eu estou Kafa, agora eu estou confuso, agora o meu Agni não está funcionando, eu não estou com a cabeça exatamente para conseguir enxergar isso. Antes da gente conseguir enxergar Vata Pitikafa, a gente precisa estar com a luz acesa. E a luz não é o Veda, é o Agni. Ficou claro essa, digamos assim, passo a passo? Ok, ótimo. Deseja marcar seu atendimento? Namastê.thiago.com Namastê!